Alô, eu vou pedir permissão a vocês para falar aqui da mesa, eu me sinto mais sob controle aqui das informações que eu tenho aqui no meu iPad aqui. Na realidade, eu quero agradecer a essa oportunidade, o ministro, ele estava programado vir aqui falar a vocês, por volta de 12h30, hoje, ele me liga dizendo que ocorreu um imprevisto e me pediu então para vir falar a vocês. Então, eu fui pego um pouco de surpresa e como eu estou, e muitos de vocês já me conhecem, eu estou apenas há uns quatro, cinco meses à frente do DataSus, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões e, na realidade, o resultado de um curso intensivo que eu tenho tido sobre questões de saúde e como a questão da tecnologia de informação de comunicações, na realidade, é necessária para resolver o grande problema, que é o problema de saúde no país. Não há dúvidas que, se nós não resolvermos essa questão da saúde, nós não podemos falar em inclusão social. E, na realidade, para essa inclusão social, sim, nós vamos precisar, sem dúvida, das redes de comunicações, nós vamos precisar, sem dúvida, de toda a questão de banda larga espalhada para todos os municípios do país. Não vemos nenhuma alternativa para a solução da saúde nos seus moldes modernos de controle, de organização de todo o setor da saúde, sem que, realmente, a gente utilize de uma forma intensiva e extensiva para todo o país a questão da banda larga. Todos os países que, hoje, estão lidando com a questão da unificação do serviço de saúde, da unificação dos registros eletrônicos de saúde do paciente, na realidade, estão se baseando em soluções que são todas ligadas à web e, sem dúvida, eles estão também apostando na questão da universalização, digamos, ou da massificação, como as pessoas, às vezes, preferem falar, da banda larga em seus países. Eu diria como um exemplo que eu acho que é bastante emblemático no mundo e que tem tido um grande sucesso é a Inglaterra. Tem conseguido, realmente, fazer um sistema de saúde bem organizado integrado. Por outro lado, tem, já do outro lado do planeta, tem a Austrália, que mais se aproxima da realidade brasileira e que está com o seu sistema sendo organizado também nos moldes que nós estamos tentando fazer aqui no Brasil e que está previsto até o próximo ano que esse sistema deles esteja efetivo. Na Europa, além da Inglaterra, nós temos exemplos significativos na Espanha, em Portugal e em outros países. Então, o controle, a organização do serviço de saúde através das TICs é, hoje, uma realidade em muitos países, mas, ao mesmo tempo, é uma solução que requer investimentos maciços e é uma solução, realmente, que requer uma maturidade tecnológica muito grande. Nós estamos... Uma coisa que me impressionou quando eu cheguei ao Ministério da Saúde foi não só a complexidade dos problemas que nós temos que enfrentar, com a quantidade enorme de serviços que são prestados à saúde, com, realmente, um estado que, eu diria, bastante grave que ainda temos hoje no sistema de saúde. Quem, recentemente, viu a imprensa, programas de televisão, tem visto, realmente, que a saúde está precisando, realmente, de uma injeção grande, de investimentos e de organização. Mas, não só essa complexidade do sistema, mas, também, os números. São números gigantescos. Na realidade, nós temos um plano, como esses países já estão alcançando, que é um plano em que cada cidadão tem o seu registro eletrônico de saúde. Ou seja, cada cidadão vai ter o seu prontuário médico na rede. E, um primeiro ponto que tem que ser colocado claro, que é o que assusta muitas pessoas quando se fala em prontuário médico, registro eletrônico de saúde, é a questão da confidencialidade desses dados. E, aí, nós temos, na realidade, um primeiro ponto, que é um ponto fundamental no setor de saúde, é de que o registro eletrônico de saúde e o prontuário, ele é, na realidade, uma propriedade do cidadão. Ele é, na realidade, uma propriedade do paciente. Portanto, toda a informação que está nesse registro só pode ser compartilhada àqueles ao qual eles autorizam. Vocês veem a logística de autorização de acesso às informações que você tem em um cadastro que, na realidade, é um cadastro por cada indivíduo na nação. Então, nós temos, na realidade, uma previsão de 192 milhões de registros eletrônico de saúde no país. Atualmente, hoje, nós já temos registrados, nós temos um banco de dados hoje no Ministério da Saúde com 192 milhões de registros de indivíduos. Evidentemente que esses registros, eles estão duplicados, o que faz com que nós tenhamos que fazer uma higienização e estamos buscando as soluções, realmente, que nos levem a uma higienização desse imenso banco de dados, para que, realmente, a gente possa identificar de uma forma unívoca o cidadão com os serviços de saúde que são prestados a ele. Na realidade, no Brasil, nós temos, como vocês sabem bem, 565 municípios. Cada município, e o sistema SUS é organizado dessa forma, o sistema de saúde no Brasil, ele vem de baixo para cima. É um dos poucos sistemas, na realidade, que se estabeleceram dessa forma que o poder federal, ele não centraliza tanto as suas decisões como ocorre no setor da saúde e no SUS. Hoje pela manhã, eu estava recebendo uma pessoa lá nos Estados Unidos, que tem vários sistemas de saúde em estados americanos, e ele disse, não, os sistemas de saúde lá são organizados por estados. E eu, então, falei para ele, os nossos sistemas de saúde, na realidade, são organizados por municípios. Cada município, ele tem a autonomia de organizar o seu sistema de saúde. No entanto, nós temos que, de alguma forma, fornecer uma base, uma infraestrutura nacional para que os registros de eletrônicos de saúde de cada cidadão possam ser compartilhados entre esses municípios. Não só isso, os serviços que são prestados por um município a cidadãos de outros municípios, eles têm que ser contabilizados e, portanto, tem que haver uma câmara de compensação para que, realmente, o indivíduo não se sinta sem atendimento médico quando ele está viajando para outro município. Há cerca de dois meses atrás, houve uma notícia no jornal de um rapaz que faleceu porque ele não foi atendido no município no qual ele teve um acidente de automóvel e ele foi obrigado a viajar para o seu município, chegando lá, ele já estava, já tinha falecido. Então, isso são realidades que nós não podemos admitir. Então, a ideia de um sistema único de saúde é uma ideia em que cada cidadão é atendido em qualquer local do país, de forma equânime. E, quando nós falamos em SUS, muitas pessoas acham que SUS é coisa para, não para pessoas que têm a saúde privada. Na realidade, o SUS está presente em todos os aspectos da nossa vida. Ele está presente na drogaria, no pão que você compra, em todos os sistemas que estão, de alguma forma, ligados à vigilância sanitária. Então, isso daí é uma... O SUS é, na realidade, um mundo grande. E todos os chamados serviços que estão além do SUS, que são serviços, por exemplo, de hospitais privados, etc., eles também estarão inseridos dentro desse projeto de saúde do país. Nós temos, na realidade, hoje, unidades básicas de saúde no montante de 31 mil, aproximadamente, unidades básicas de saúde. E essas unidades básicas de saúde vão ter que ser interconectadas. Elas vão ter, na realidade, que transferir dados de cada paciente que atendia, de cada atendimento. E como é um projeto do Ministério da Saúde, de que cada elemento, de cada material utilizado no atendimento do cliente, do paciente, ele seja, na realidade, contabilizado, você imagine, realmente, a quantidade enorme de dados que vão ser gerados nesses sistemas. Nós temos, além das unidades chamadas básicas de saúde, que são 31 mil, nós temos cerca de 11 mil postos de saúde, e temos 7.500 hospitais no Brasil. Todos esses hospitais, em princípio, a ideia é que eles sejam integrados e tudo seja, realmente, compartilhando, quer dizer, todos eles, realmente, compartilhem esses dados. Ora, não há possibilidade de fazer isto sem que seja através de soluções de web. Não há, realmente, possibilidade de a gente ter essas soluções sem que a gente tenha banda larga. Quando a gente fala desse sistema, nós estamos também falando em telemedicina, em telesaúde, e isso daí também é necessário à banda larga. Então, banda larga é um fator fundamental. O projeto, por exemplo, da Austrália, ele parte do pressuposto que o Plano Nacional de Banda Larga da Austrália vai ser uma realidade também. E nós temos que partir desse pressuposto aqui no Brasil. Não há solução, realmente, sem que a gente possa ampliar e chegar aos rincões todos aqui do país, a todos os cidadãos, a possibilidade de eles terem acesso à internet. Cada município, cada posto de saúde, terá, realmente, a possibilidade de se integrar nessa grande rede. Hoje, somente pagos pelo SUS, portanto, aquilo que o governo paga, são mais de 280 milhões de procedimentos ambulatoriais, dos mais diversos tipos, para cerca de 14 milhões de pessoas e internados, um milhão de pacientes em algum ponto do território nacional por dia. Então, cada procedimento desse tem que ser registrado, tem que ter, realmente, todo o registro dele nisso daí. Nós temos vários sistemas no sistema único de saúde. Nós temos o sistema de internação hospitalar, nós temos o sistema de regulação, nós temos o sistema, na realidade, que registra os falecimentos, os nascimentos. Então, tudo isso tem que ser integrado num grande sistema que interage entre cês, quer dizer, integra-se entre eles com bancos de BIAs, etc., que possa, realmente, trazer informações e uniformidade a todas essas informações. Os grandes programas da saúde são vários. Farmácia popular, que é algo que muitos de vocês, possivelmente, já estão utilizando, é algo que, por exemplo, que nos exige em nós uma rede e um atendimento, realmente, a todas essas farmácias de uma forma muito eficaz. No momento que uma rede dessa cai, no momento, na realidade, que esse serviço é mal prestado, nós temos, na realidade, uma grande crise. Tem exemplos aí de pessoas que ficam revoltadas, que vão comprar o seu remédio e chega lá, o sistema não está funcionando por algum motivo, então, eles, realmente, começam a se irritar. Pessoas que têm diabetes, que têm que ter aquele remédio, que é controlado, porque você não pode comprar na quantidade que você deseja ao longo, muita quantidade dentro do mesmo dia, você tem que, realmente, espaçar, porque esse é um remédio subsidiado pelo governo. Evidentemente, que naquele momento que ele chega lá, ele não encontra o remédio, ele entra, muitas vezes, em desespero. Então, a questão da farmácia popular é um exemplo, por exemplo, que nós temos que ter uma rede estável. A questão do SAMU, da urgência, a questão das unidades de atendimento, chamadas UPAs, a questão da saúde da família, que são os agentes de saúde que vão com seus... e a ideia é que eles vão, na realidade, com seus... eu não quero falar iPad, como é que se chama? Os tablets, os tablets apropriados para atendimento da saúde lá na casa da família. A questão do combate às doenças endêmicas, como é o caso da dengue agora, que nós temos que fazer o dengue online, a questão de doação de órgãos, que são todos eles controlados, e tem que ser num sistema nacional, porque você está precisando de um determinado órgão em São Paulo, esse órgão pode estar vindo de outro estado, de outro... do Maranhão, do Pará, o que seja. Então, tudo isso tem que estar integrado, realmente, num grande sistema de saúde. Então, hoje nós temos, na realidade, que pensar um sistema que vai atender, desde o atendimento básico, aquele que o cidadão vai na primeira vez, no seu primeiro pronto atendimento, até o sistema de regulação, que é aquele que faz a... que diz ou faz a agenda dos exames especializados que serão feitos por aquele cidadão. O registro eletrônico da saúde, que eu já falei, você tem que ter todo o seu prontuário médico registrado no sistema, com todos os serviços de garantia, segurança. E você tem que ter esses serviços também sem grandes quedas, porque, muitas vezes, você precisa desses dados num caso de uma emergência. Num ato de uma operação, você precisa saber se a pessoa tem alergias, se a pessoa... que tipo de problemas ele pode ter, que tipo de operações ele já fez, e assim por diante. Então, isso tem que estar constantemente acessível à unidade médica. A questão de internação, nós temos que ter um controle das internações de todos os hospitais no país, de tal forma que, se você precisa internar uma pessoa emergencialmente num hospital que não tem vaga, ele tem que ser mandado para algum outro hospital de forma eficaz. Então, atendimento de urgência ambulatorial também são serviços que hoje requer realmente uma rede e uma solução que não há como fazê-lo, se não na questão da web. É a solução que todos nós temos em mente, e a solução que todos os países realmente estão adotando. Então, não há dúvida, do meu ponto de vista, que a questão da rede é uma questão fundamental para que a gente possa resolver esse problema da organização e da, digamos, da informatização do sistema de saúde do país. Sem dúvida, ele é um passo importante, inclusive para o controle que nós devemos fazer de todos os gastos da saúde. Hoje, a saúde é considerado um direito do cidadão, o governo federal e os estaduais e municipais, eles colocam recursos vultuosos na saúde, e nós temos, na realidade, sabemos disso, uma quantidade imensa de desvios e de má utilização desses recursos. Se somente eu vejo, através realmente de um controle efetivo, através das TICs, é que nós vamos poder resolver e dar realmente uma ordem a o que eu diria ainda é uma situação um pouco caótica. Então, essa é uma mensagem que eu quero colocar aqui para vocês. A saúde não tem como ter realmente uma organização sem a participação de todo o setor de telecomunicações, sem realmente a gente ter um plano nacional de banda larga efetivo e que atenda a todos os municípios do país. Muito obrigado. Obrigado.